É a hora do recado do Telespectador, e eu amo essa hora, é, é. Eu tô ao vivo aqui, estão aqui falando comigo, a Gisele tá me visitando aqui, Gisele, vai vendo aí. Um dia você vai apresentar o balanço no meu lugar aqui, tá? Aí você já vai aprendendo aí. Vamos ler o recado do Telespectador, 9911-1443, tá aqui. Ô, Lamonier, faz, vamos lá, Jarão, faz um pequeno favor pra mim, Lamonier, cadê? Pega o óculos pra mim, Lamonier. Quem tava acompanhando aqui viu o alvivaço aqui. Cê, aí não, agora sim, ó, deixa comigo, fi. Oi, Nico, manda um alô pra mim. Assista todos os dias o seu programa, Fábio Couto de Patinga, Minas Gerais. Alô, Fábio Couto, tamo junto, garoto, não me abandona não, hein. Próxima. Nico, ontem foi aniversário deste filho maravilhoso. Manda um beijo pra ele aí, Henrique Amaral. E o nome dele é bonito, é o nome do meu neto, Henrique. Respeita os Henrique. Quem fala é o André Amaral. E o que ele tava comendo aqui, Jarão? Ele misturou um tanto de comida. Hã? É. Quero ver vocês enxergarem essa comida aí agora, Jarão. É, a gente foi cornetar ontem a feijoada do rapaz aqui, deu pá no meu monitor, né. Aí, aí os me falaram assim, cê tá cornetando muito a comida das pessoas. Não colocou um monitor menor pra você não enxergar o que que tem dentro do prato. Tá dado o recado, cê pode mandar a sua comida à vontade que não vai ter cornetagem. Todos os pratos são lindos. Ô, 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 Henrique, o que cê tá comendo é bom demais mesmo. Parabéns pro seu aniversário. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Niconte. Foi aniversário da minha mãe, Ana Lúcia, minha rainha, matriarca da família Silvério Mendes. Manda os parabéns pra ela. Ana Lúcia é gente do nosso coração, da nossa família, com certeza. Mãe, ela diz, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Amamos a senhora. É o que deseja seus oito filhos, Lamonier. É, tem oito filhos, olha lá. Quinze netos, dois bisnetos, gerros e noras. Iraídes, conhecido como Idinha. A ela aí, ó. É a caçulinha. Ela é a filhada da minha mamãe, dona Irassema. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Manda beijos pras minhas filhas, Ana Júlia e Fernanda. E outro pra minha mãe, Maria. Sou do bairro São Geraldo. Beijo. Ana Paula, beijo pra todo mundo. Pra todo mundo. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Você está bem? Eu estou bem, eu estou joia. Estou ótimo hoje, graças a Deus. Quero mandar um abraço pra minha mãe. Sou de GV. Aparecida e meu pai, Pedro. Não perdem nem um pouquinho do seu programa. Eu sempre falo. Meus repórteres estão todos aqui hoje. Daqui a pouco eu vou fazer uma foto com todos eles aqui dentro do estúdio. Se Deus quiser, você providencia pra mim, Lamonier. O povo gosta do balanjo geral do começo ao fim. Aí fica assim, ah, mas negócio de copo do mundo. Quando tiver jogo, eles vão te abandonar. Minha audiência não me abandona, não, rapaz. Minha audiência está comigo agarrada aqui, ó. De 11h50 até duas e... De segunda até que hora? Duas e... Duas e quinze. E de terça a sexta até 1h45. Eu sei até a hora que termina o jornal falando com você. Olha lá. Abraço pra sua equipe. Vocês são mil! Que Deus te abençoe sempre e te proteja você e toda a equipe. Eu digo amém. Próxima. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Angélica de Era Nova. Eu e meu filho Arthur Miguel e meu marido Edmilson adoramos o seu programa. Valeu. Você adora o beijer e nós adoramos a sua audiência. Não me abandone. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Vandinha aproveitando o seu programa Nota Mil. Pra quê? Ah, tá. Manda um beijinho pra essa princesinha Alice, minha netinha. Olha que gracinha. É negócio de panda, não é lá mulher vestimenta lá? Não, eu amo criança. É, eu queria ter um tantão de filhos. Eu queria ter uns 30. Ah, mas eu num país que nós estamos, como é que eu vou sustentar 30 filhos? E depois, na hora de pagar a faculdade? Como é que faz? Hã? Ah, e fralda descartável? Na minha época era tudo na base do pano, filho. Alô, Dona Iracema. Beijo pra sua netinha aí, viu? Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. A cidade de Periquito, Minas Gerais, está ligada no BG. Abraços. Hiller Nunes. Abraço pra Periquito. Balança, Periquito. Tamo junto aí. Falamos de Periquito há pouco aqui, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Juscelene. Oi, Juscelene. Manda um abraço pro meu esposo Luiz e pra dona Railda, minha vizinha aqui em Ilha Brava. Ilha Brava. Eu vou estar em Ilha Brava na sexta noite, no sábado, o dia todo e no domingo até 17 horas. É, ué, estarei lá, numa chácara lá. Fica ali perto da passagem de nível que vocês vão me ver lá. Nico, seu programa é nota o que, Lamonier? Ilha Brava. Nós amamos vocês aí no programa. E não é que eu amo vocês também? A minha audiência, ela é forte. Falou, CBF. Nada nos derruba. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Gilciane. Manda um abraço pra mim, pra minha tia Isabel, meu tio Edilson, do bairro de Lutz e a minha prima Aninha. Sou sua fã, Nico. Aí sim, hein. O cabelo dela é ver meiado, Lamonier. Combina se eu fizer? Pintar o olho de que cor? Que olho, rapaz? Meu olho é esse aqui mesmo. É natural. Aqui é tudo natural. Próxima. Para de conectar o cabelo dos outros, Lamonier. Oi, Nico. Boa tarde. Me chamo Davi. Nico. Manda um abraço pra mim, meus colegas. O Marco, o Samuel, o Guti, o Enzo, o Dian e o Lucas. Manda um abraço pra nossa professora Carol também. Como é que eu vou descobrir quem é o Davi aqui, Jairão? É o menor. O Davi, pequenininho, venceu o golinho. Você não lembra? Não? É, uai. Por isso que ele nem explicou. Aposto que o Davi é o pequenininho da foto. A Carol, irmã do Gabigol, a professora Carol. Pera aí que eu tenho que mandar um abraço direito. Pera aí, então. Não sei o que, não sei o que, meus colegas. O Marco, o Samuel, o Guti, o Enzo, o Dian e o Lucas. Manda um abraço pra nossa professora Carol. Gama. Irmã do Gabi. Esse lindão. Parece uma bolacha. Daqui a pouquinho tem mais aqui no Balanço Geral.